aqui da escolha da audiência uma cavala mesmo Matheus Silva aqui falou olha você tá sarrando mano eu decorei essa aí e a minha como que como que rolou o convite para lá como que você entrou nessa loucura nossa foi foi muito doido porque assim eu já fazia live eu já fazia live desde 2016 então para os meus pais a loud eles já sabiam que era tipo ele já conhecia assim conheciam ele já entendia um pouco desse meio entendeu então para eles não foi tão difícil eu acho que para eles foi difícil lá atrás porque eu tinha acabado de me formar em direito e aí eu tava naquela vou estudar para concurso vou estudar para concurso e aí o pessoal sabia que eu jogar pessoal do Twitter sabia que eu jogava CS começaram a pedir para fazer Live aí eu comecei a fazer naquela de diversão sabe eu tava passando por uma depressão também aí meu amigo falou mano começa a fazer que você vai se distrair você vai gostar e não sei que e aí eu comecei a fazer e para os meus pais foi tipo como assim que que é isso porque que você tá falando com um monte de gente enquanto você tá jogando entendeu para ele não fazia sentido nenhum e eles queriam que eu estudasse que eu passasse em concurso mas aí foi eu acho que foi muito natural eu fui jogando e foi a Live foi crescendo e aí o PH me chamou foi mais ou menos na época que você entrou o PH falou comigo tipo foi metade de 2019 o PH falou comigo mas daí foi a gente foi conversando até 2020 até o começo de 2020 aí no eu lembro certinho no começo de 2020 o PH falou agora você tá dentro você vai aí eu cheguei para os meus pais eu falei consegui eu vou entrar na lounge aí a gente chorou meus pais ficaram super felizes que eles sabiam que eu eu queria muito então tipo eles apoiaram muito sabe e aí eu entrei em fevereiro de 2020 na lounge foi ah foi sei lá dá vontade de chorar só de pensar porque era tipo um sonho assim para mim sabe é que eu lembro que eu participei da BGS com eles e eu não era da lounge e aí eu lembro que eu fiz uma ação com eles lá no Fortnite e eu ficava meu Deus do lado da lounge meu Deus do céu eu ficava tipo a vaga voltando aqui aqui cara como assim sabe caraca que viagem tipo é eu era a fã sabe e aí quando quando eu o gelo e o PH falaram para mim eu falei nossa eu não acredito você tipo realizou um sonho foi genuíno mesmo sim eu fiquei tipo de 2016 até entrar na lounge ralando assim com live tipo eu não tinha público eu não ganhava dinheiro com isso sabe eu fazia porque eu gostava muito de editar vídeo de gravar vídeo aprendi a editar tudo tipo na raça assim assistindo no YouTube como corta um vídeo como coloca não sei o que eu fui fazendo tipo eu passava a noite toda editando vídeo para postar no dia seguinte sabe tipo isso e aí até foi uma das coisas que o PH falou ele falou a gente percebe que você faz porque você gosta muito mesmo tipo e foi isso foi muito tempo na raça é muito louco porque na verdade é uma nova profissão né então não é todo mundo que entende ainda inclusive as gerações uma geração antes que a gente já é muito estranho né ver que pessoas hoje em dia estão conseguindo não só sobreviver mas viver muito bem né trabalhando com uma profissão que até então era só diversão para alguns jogos e eu lembro até hoje de um filme que eu vi na sessão da tarde que era um molequinho que ele ganhava um campeonato que o jogo era tipo era de joystick assim é e era um filme anos 90 aí eu assisti em dois mil e pouco e meu pai ainda falou será que isso um dia vai acontecer campeonato de game 2002 sei lá época da copa de 2002 eu falei ah não sei pai campeonato de game deve existir já e olha hoje exato olha o que virou hoje né os números e é engraçado que às vezes as pessoas